Fala galera, bem aqui de volta, caras e bom no vídeo de hoje, estamos começando aqui, estamos retornando com mais um vídeo de review de essência aqui no canal Hoje a review da essência vai ser a Zomo Doce de Leite, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir olhar direitinho Deixa eu tentar dar um foco aqui Não sei se tá pegando ou não, mas eu acho que tá Enfim, essa aqui ainda tá na versão antiga, tá? Tipo, os meus potes são os potes antigos, não são esses novos aqui Aí eu não fiz o corte da caixinha da essência pra colar pra saber Eu só tinha escrito Zomo Doce de Leite e coloquei aqui, né? No caso tá escrito só Doce de Leite, mas é da Zomo Enfim Cara, essa aqui, eu não vou negar pra vocês, eu vou contar uma coisa pra vocês Talvez seja nojenta para alguns, talvez não, enfim, não sei Eu tenho essa essência Zomo Doce de Leite desde a primeira semana de janeiro de 2018, tá? Eu fumei ela uma vez, tá? Eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 31 de maio de 2018 Janeiro inteiro, fevereiro inteiro, março inteiro, abril inteiro, maio inteiro São cinco fucking meses que eu tenho essa essência e eu fumei a porra de um roxo com ela Porque não gostei não Mano, não é que é uma essência ruim, tá ligado? Não é uma essência ruim Só que nela veio algumas coisas que eu não gosto, tá ligado? Juntou uma série de coisas em uma essência que eu não gosto E eu não jogo porque, mano, olha isso aqui, cara Eu fiz um roxo, mano Tá tudo aqui, tá ligado? Tá tudo aqui, ó Tá tudo aqui, bralho Tá tudo aqui, mano O que acontece? Antes de mais nada Você quer comprar essência, carvão, alumínio As principais coisas pra arguile Com preço decente, preço bom Os caras enviam pro Brasil inteiro Tem esquema de frete grátis É preço de qualidade, não é coisa merda, coisa bosta Não, não é Links na descrição Horus Ruka Só dá um conferir lá Eu tô com a parceria com os caras de divulgação Como eu já falei pra vocês Eles me ajudam na divulgação Eu ajudo eles E é isso aí, demorou? Se inscrever aqui no canal Dá aquele like Dá aquele compartilhado Dá aquele bi, 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 bi Pô, eu gosto Dá aquele comentário, porra Comenta aí, gosta da essência, não gosta da essência Dá o papo de vocês, demorou? Vamos lá Doce de leite da Zomo O que acontece? Primeiro, o corte do tabaco dela Eu não gosto Pra mim é um corte muito grande Tá? Pra mim é um corte muito grande Pra mim Vem muito galho, tá ligado? As plantas de tabaco Vieram muito grandes, tá ligado? Tem um aqui, ó Tem um pauzinho aqui Mano Eu vou pegar pra mostrar pra vocês Tá vendo? Esse aqui, ó Sei lá, mano Eu não gosto, tá ligado? De fumar quando Quando o corte do tabaco é muito grande Porque Beleza Na prática vai mudar alguma coisa? Não Na prática não vai mudar nada Mas Eu não sei Pra montar o roche fica zoado Parece que o roche não fica ali Sabe assim? Dá pra você fumar? Dá, mano Tá ligado? Dá Tipo, no fim é uma frescura Essa que é a real No fim eu sei que é a frescura minha Eu sei disso Eu sei disso Mas, mano Eu tô dando a minha opinião Tá ligado? Ou seja O corte já é A versão old school A versão antiga da Zuma É um corte um pouco mais Maior, né? Outro ponto que me incomoda Ela Injotiva Eu não consigo fumar Mais de 30 minutos Dessa essência Eu Wendel Também conhecido como Barzum Aqui no YouTube Aliás, me segue no Instagram Wendel.tl Tá aí na descrição do vídeo Ela me enjoa muito rápido Ela me enjoa Porque ela é doce Mas ela é tão doce Mas ela é tão doce Que ela me enjoa Mano, me incomoda Porque eu sei que a câmera tá aqui Mas eu fico olhando pra tela E não pra lente Enfim Ela é uma essência tão doce, cara Tão doce, tão doce Que eu não consigo fumar mais de menos E olha que eu Prefiro A minha essência favorita É a essência doce São essências doces Tá? Eu prefiro essência doce Eu não prefiro essência refrescante Eu prefiro essência doce Ela é doce Só que ela é muito doce Tá ligado? Beleza Tem essências De doce de leite De outras marcas Que eu gosto Porque não são tão doces Quanto essa Tá ligado? Cara De modo geral Eu dou uma nota 5 Pra essa doce de leite Tá ligado? Eu não vou dar uma nota 2 Uma nota 3 Igual eu dou com black cola Que é uma essência Que eu realmente não gosto E tal Ela é uma essência Que assim Se você tá numa roda de amigos Fuma um pouquinho Vai passando tal Dá pra fumar? Sim, dá pra fumar Mas fumar sozinho não dá Eu Tô falando de mim Eu não consigo fumar sozinho Pra mim é uma essência Que de modo geral Merece nota 5 Não vejo refrescância nela Não vejo nada de cítrico nela Pra mim é uma essência Simplesmente doce Que você não consegue identificar Tipo Você Pra mim Não lembra O sabor de doce de leite É simplesmente isso Pra mim não lembra Esse sabor Tá ligado? Mas é uma nota 5 Uma nota completamente mediana Tá ligado? Mas enfim Como eu acabei não gostando Vocês podem ver Não vem muito melaço Muito pelo contrário Vem até que bem pouco melaço Tá? Corte do tabaco É um corte meio grande Como eu já falei Fumei um rojo dela Na minha vida Não sei se eu vou fumar de novo Eu tenho dó de jogar fora Esse é o problema Eu tô há 5 meses Com essa essência Enfim É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de se inscrever no canal Tinha aquele like favorito Compartilhar o papo sempre Demorou Tamo junto É isso aí Valeu Falou Até a próxima Eu fui